Olá, estamos de volta com as notícias do TRF Sessões e Subseções da Primeira Região. Sejam bem-vindos. A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região realizou nos dias 4 e 5 de setembro o curso de formação em Centros de Inteligências para Juízes Federais. Um dos objetivos foi mostrar que os centros são locais cooperativos e inclusivos para a justiça. O evento foi transmitido em tempo real para toda a Primeira Região. Confira! Na abertura do evento, o diretor da ESMAF, desembargador federal, Souza Prudente, destacou a relevância para a justiça dos temas discutidos no curso de formação em Centros de Inteligência da Justiça Federal. Este, sem dúvida, é um evento grandioso. concebido dentro de uma metodologia de resultados para a formação continuada dos magistrados federais, não só da Primeira Região, mas também para a magistratura em toda a sua extensão no território nacional. O presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Carlos Moreira Alves, participou da abertura e destacou a necessidade de eficácia do direito e como os centros de inteligência podem ajudar nesse processo. O direito não se resume a números, não se resume a resultados, mas tem que ser, evidentemente, eficaz. E esses centros de inteligência, como disse, lado a lado, com o planejamento estratégico, é que permitem que aqueles poucos instrumentos de que nós dispomos para essa realização sejam otimizados. O Centro Nacional e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal foram instituídos em setembro de 2017 pelo Conselho da Justiça Federal para monitorar e racionalizar a identificação de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade, além de aperfeiçoar o gerenciamento de precedentes. A ideia é estimular a resolução de conflitos massivos ainda na origem e, assim, evitar a judicialização indevida. Os Centros de Inteligência da Justiça Federal trabalham pela qualidade e melhoria do sistema de justiça por meio de planejamento estratégico. A ideia é garantir a aplicação do princípio da razoável duração do processo, como prevê a Constituição Federal. O Centro de Inteligência tem uma perspectiva tridimensional. Ele trabalha o processo na origem, o conflito na origem, antes de ele virar processo. No momento que ele vira processo, ele vai ser monitorado para ter uma gestão efetiva e eficiente. E, além disso, o terceiro pilar é a questão dos precedentes, que é o novo sistema de precedentes, para torná-lo o mais racional possível. Mais de 70 juízes de todas as regiões da Justiça Federal participaram do curso que trouxe a discussão de aspectos da conciliação, demandas estruturais e repetitivas e sistemática dos Juizados Especiais Federais. Estamos aqui para nos capacitar, para nos aperfeiçoar nessa cultura nova de precedentes, nessa cultura de uma demanda, de um trabalho preventivo dentro da Justiça Federal. É uma maneira de a gente pensar e repensar o nosso trabalho, surgindo ideias que são compartilhadas e que nós já estamos colocando algumas delas em prática para a racionalização da prestação jurisdicional. A coordenação científica do curso foi do presidente da ESMAF, desembargador Souza Prudente, da Juíza Federal, Vânela Cardoso. Os trabalhos foram conduzidos pela Juíza Clara Alves, pelo Juiz Marco Miranda e pelo analista judiciário Marcelo Marchiori, do STJ. Entre os dias 3 e 5 de setembro, a Sessão de Ações Educacionais Presenciais do Tribunal realizou um curso sobre aposentadorias e pensões no serviço público. O objetivo foi capacitar os servidores que lidam com a concessão de benefícios sobre as principais inovações introduzidas por emendas constitucionais em matéria previdenciária. A matéria aposentadorias e pensões, ela vem sendo modificada ao longo do tempo várias e várias vezes. Não só via emendas constitucionais, mas também nos entendimentos, principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. Então a gente tem muita mudança. Todo ano a gente praticamente tem alterações, tanto em aposentadorias, tanto em pensões, na forma do entendimento, como é que calcula a base de cálculo, o fundamento legal. Não só isso, também já começar a se preparar, porque a gente sabe que sempre existem mudanças nessa área e a gente está indo para um novo presidente que provavelmente vai mandar uma PEC, uma proposta de emenda com a reforma da Previdência, porque é um hábito dos presidentes. Eles mandam sempre uma PEC da reforma previdenciária, da reforma política, da reforma tributária e a única que é aprovada é a nossa previdenciária. Então a gente também sempre tem que estar preparado para essas modificações a cada mandato presidencial. O instrutor deu um panorama sobre as mudanças que podem ocorrer em um futuro próximo. Num futuro próximo, nada muito agradável para os servidores. Eu acho que o que a gente pode esperar são alterações com aumento na idade e aumento no tempo de contribuição. Podemos esperar também uma modificação na base de cálculo dessa aposentadoria que levaria diretamente a uma diminuição no valor do benefício. Ou seja, benefícios com valores menores, pagos por menos tempo, porque a idade para aposentar vai ser aumentada. Os treinandos tiveram noções teóricas para depois realizar o trabalho na primeira região. Um momento para se reciclar, como definiu o servidor Marcelo Azevedo. É uma grande oportunidade da gente atualizar os conhecimentos. Afinal, de tempos em tempos, sai alguma atualização, alguma mudança de entendimento pelo TCU, pelo Supremo, como saiu recentemente. E também a expectativa de mudanças pelo Congresso nas regras gerais de aposentadoria do serviço público. Agora, a agenda. No dia 18 de setembro, a Advocacia Geral da União promove a palestra A Arte da Mediação, Negociar e Argumentar. É destinado a advogados, procuradores e servidores. Inscrições gratuitas até 17 de setembro. Informações pelo site da AGU, www.agu.gov.br Agora a gente conta como foi a roda de conversa que encerrou a Semana da Saúde Ocupacional no TRF da Primeira Região e abordou o tema A Sede Moral. O evento foi no dia 30 de agosto, transmitido ao vivo para as seccionais. A roda de conversa sobre a Sede Moral reuniu profissionais de diferentes áreas. O juiz federal Marcelo Albernaz, um representante da Assessoria de Ética e Disciplina do STJ, um psicólogo da Câmara Legislativa do DF, uma médica do trabalho e a servidora encarregada do setor de serviço social do TRF1, Maria Ângela Rocha Paz. O psicólogo Antônio Paulo Pinheiro explicou o conceito de assédio moral, que é o conjunto de atitudes abusivas ocorrendo de forma sistemática e deliberada. O juiz federal Marcelo Albernaz abordou as consequências jurídicas de quem comete a prática, que pode ser caracterizada como infração disciplinar, mas também até mesmo como ato de improbidade. O representante da Assessoria de Ética e Disciplina do Superior Tribunal de Justiça, Alessandro Garcia, contou sobre como o STJ vem enfrentando o tema. O STJ criou a Assessoria de Ética e Disciplina, é uma unidade relativamente nova no tribunal, está indo para o terceiro ano de existência, e tem uma atuação muito mais preventiva em relação a essa questão do assédio moral e outros temas relacionados à ética e também a outros aspectos disciplinais. A médica do trabalho, Gabriela de Oliveira, ressaltou que o assédio pode levar a um quadro de depressão. Os participantes da roda de conversa puderam fazer perguntas e refletir sobre o tema. O objetivo das pessoas, quando elas reclamam, não é destruir, não é criticar o órgão, não é um ato de deslealdade com a instituição. É uma construção coletiva, um ato de solidariedade. E se alguém estiver passando por situação de assédio moral no tribunal, pode buscar ajuda na Divisão de Assistência à Saúde, Divisão de Saúde Ocupacional, Núcleo de Colocação e Avaliação de Desempenho e Comitê de Ética. Também durante a Semana da Saúde Ocupacional, foi promovida uma oficina de Mindfulness, uma técnica de meditação. A gente acompanhou. Veja. O instrutor Pedro Lobo iniciou o encontro explicando o conceito da técnica de meditação, que ficou conhecida por muitas pessoas apenas ali naquela ocasião. Os servidores e demais colaboradores do TRF1 puderam entender a importância de estar de fato em cada momento e saber treinar a própria mente diante das situações do dia a dia. Uma grande alegria poder começar a entrar nesse mundo, não só corporativo, mas trazer para os tribunais, para os servidores, uma ferramenta que vai ajudar ele a ser melhor com ele, na relação humana, em casa e não só do trabalho. No encontro foi possível ainda colocar em prática parte do que aprenderam. Os participantes meditaram por cinco minutos e conseguiram se desligar dos problemas exteriores, se concentrando somente nas orientações passadas. É uma palestra que ajuda a refletir os problemas que a pessoa está sentindo e, assim, se procurar uma forma de melhorar o entendimento que ela tem de si mesma e dos problemas que ela está passando. Na palestra também foi falado sobre os principais benefícios desta técnica de meditação, como, por exemplo, maior foco e clareza na rotina, produtividade superior nas tarefas e até mesmo melhoria da saúde. Os benefícios são dormir melhor, menos doenças autoimunes, por exemplo, você vai aumentar o seu sistema imunológico, porque você começa a ter menos estresse, menos cortisol agindo no seu corpo, mais foco, mais produtividade, mais clareza na emoção, mais clareza na minha comunicação com o outro, mais autorresponsabilidade, verdade e, principalmente, também, aquietar essa voz crítica. A gente fica por aqui. Até semana que vem com mais novidades para você. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti